E finalmente chegamos ao vídeo do Diego, o número 2 da Umbrella Academy, que também atende pelo codinome de Kraken. Um vigilante no estilo do justiceiro, mas usando facas ao invés de armas de fogo, Diego é o único dos irmãos que permaneceu combatendo o crime mesmo após a separação da equipe. Sendo bem sincero, Diego é o personagem que apresenta o menor grau de desenvolvimento nos quadrinhos de The Umbrella Academy, então provavelmente esse será o vídeo que trará o maior número de acontecimentos já mostrados em outros vídeos, só que, obviamente, tendo o Diego como foco. Eu aviso isso para que ninguém se sinta enganado. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Assim como todos os membros da Umbrella Academy, Diego nasceu inesperadamente, junto com outras 42 crianças, de mulheres que sequer estavam grávidas até aquele momento. Todas essas crianças nasceram com poderes especiais e sete delas foram adotadas por um ricaço excêntrico chamado Reginald Hargreaves que as treinou para, em suas palavras, salvar o mundo. Diego é o membro mais rebelde da Umbrella Academy e possivelmente um dos mais perigosos devido a sua bússola moral única. Sua designação como Número 2 muitas vezes o coloca como o segundo em comando nas missões, atrás apenas de Luther, o Número 1. Diego é o mais próximo de Vanya, pois ambos se veem como estranhos na equipe e sempre se consideraram os mais desprezados por Hargreaves. Porém, o interesse de Diego por Vanya vai muito além disso, na verdade, ele é apaixonado por sua irmã adotiva. Eles até formam uma banda de punk rock na adolescência, os Prime Eights, junto com um chimpanzé chamado Boren. Porém, Hargreaves desaprovava a banda e queria que Vanya seguisse um treinamento formal de violino em Paris. Diego convenceu Vanya a não ir e eles fizeram um pacto de que após o show daquela noite, os dois deixariam a academia e se dedicariam aos Prime Eights em tempo integral. Porém, Diego não apareceu nesse show, ocupado combatendo um crime com seus outros irmãos da Umbrella Academy. Esse foi o fim dos Prime Eights e um evento que fez com que ele e Vanya se distanciassem. Diego possui um poder interessante. Ele é capaz de prender a respiração indefinidamente, bem como a habilidade natural de lidar com facas com extrema precisão. No entanto, nenhum desses poderes é visto como particularmente valioso para seu pai, Hargreaves, que sempre o menosprezou por isso. Diego também é um exímio combatente corporal e, quando adulto, ele aparece sem o seu olho direito, embora não seja explicado quando ele o perdeu. Em sua carreira como vigilante, assim como Batman, ele conta com a colaboração de alguns policiais do departamento de polícia, sendo um deles o Detetive Body, o chimpanzé que anos atrás fez parte da sua banda de punk rock como baterista. Dez anos após sua adoção e após um treinamento rigoroso, a Umbrella Academy fez sua estreia em Paris para deter o robô zumbi Gustav Eiffel e sua Torre Eiffel Furiosa. Depois que a torre é derrubada, Diego mata Gustav jogando uma faca em sua testa e, no processo, a torre acaba sendo ativada e decola para o espaço. Eles ainda fizeram muitas missões juntos até o início da vida adulta, mas quando um de seus irmãos, o número 6, acabou morrendo em circunstâncias que não ficam claras nos quadrinhos, a Umbrella Academy se separou. Durante os eventos da primeira minissérie de The Umbrella Academy, Suite do Apocalipse, os membros da equipe se reúnem novamente para o funeral de Reginald Hargreaves. Exceto por Luthor, a verdade é que ninguém tinha muito apreço por Hargreaves, mas o Diego particularmente o odiava. Ele acaba sendo bem desagradável no funeral, quando a mãe, um androide criado por Hargreaves para cuidar das crianças, aparece chorando e ele puxa o seu manto para questionar que ela sequer é humana. Ele também é especialmente implicante com Luthor, a ponto dos dois acabarem trocando socos no jardim da mansão. A briga é interrompida quando são atacados por robôs de um de seus antigos vilões, o Doutor Terminal, que foram projetados e programados anos atrás para se reativarem no caso da Umbrella Academy se reunir novamente. Durante a batalha, Vanya aparece e se coloca em perigo, sendo salva por Diego. Nesse ponto, acreditava-se que ela não tinha poderes e ele acaba sendo extremamente agressivo e ignorante com ela, que vai embora chorando. O problema é que isso faz com que Vanya caia direto nos braços de um grupo de músicos psicopatas que queriam destravar seus poderes para trazer o fim do mundo. Quando Vanya se torna a Violino Branco e começa a tocar a música que traria o Apocalipse, Diego é o primeiro a aparecer no Teatro Ícaros para tentar impedi-la, mas não consegue machucá-la quando ela diz que o ama. Ele ainda tenta dissuadila de seu rompante de ódio, praticamente confessando que a ama também, mas o Número 5 aproveita a distração para atirar na cabeça de Vanya, encerrando a ameaça da Violino Branco. Após a batalha com Vanya, Diego retorna à sua vida como um vigilante mascarado, caçando criminosos e espancando bandidos. Ele começa a investigar crimes que acredita estarem ligados ao seu irmão, o Número 5, o que gera uma nova discussão com o lúter. No entanto, Diego estava certo. Na minissérie Dallas, descobrimos que enquanto esteve perdido no tempo, V se tornou um assassino temporal e inclusive estava encarregado de matar o presidente John F. Kennedy, mas fugiu antes de cumprir essa missão. Dois outros assassinos temporais, Razor e Cha-Cha, são enviados atrás do Número 5 e no processo acabam sequestrando seu irmão Klaus. Como o Diego não tem qualquer relevância nesse plot, eu não vou citá-lo aqui, então eu sugiro que você assista ao nosso vídeo sobre o Klaus, que está aparecendo ali no card também. Klaus consegue finalmente escapar junto com o lúter, matando Razor e Cha-Cha no processo. Eles retornam até a Umbrella Academy, onde se encontram com o Diego. Klaus então começa a desenterrar seu mordomo falecido, Pogo, e comprova sua suposição. O cadáver de Pogo não está mais lá, tendo sido substituído por um agente temporal, indicando que a linha do tempo está mudando. Luther, Klaus e Diego usam o corpo do agente para voltar no tempo e impedir o Número 5 de matar o presidente JFK. Eles não sabiam que a morte de JFK impediria um novo apocalipse, apenas acharam que era a coisa certa a se fazer. No entanto, eles acabam voltando um pouco demais, três anos antes do assassinato de JFK, e vão parar na Guerra do Vietnã. Esse é um dos capítulos mais insanos de Umbrella Academy, onde o Diego acaba em uma missão onde seu pelotão está transportando o cadáver de uma múmia antiga até Saigon para que Klaus ressuscite, encerrando assim a guerra. Porém, o pelotão de Diego é atacado por vampiros vietnamitas, e Klaus acaba se vendo forçado a ressuscitar a múmia cedo demais, atacando tanto os inimigos quanto os soldados de Diego. Seu rompante só termina ao ser atacado por Luther. Luther, Diego e Klaus finalmente se reúnem para ir até Dallas evitar o assassinato de JFK, pois durante os três últimos anos Klaus ficou construindo um Televador junto com uma versão mais jovem de Pogo. Finalmente todo o time converge em Dallas, mas é tarde demais e Allison acaba matando o presidente com seus poderes enquanto estava disfarçada como sua esposa Jack. Para entender melhor essa trama, você pode conferir também o vídeo da Allison que está ali no card. A equipe então volta ao seu tempo onde tudo permanece normal e se separam novamente. Vemos um quadro onde o Diego parece sentir falta dos soldados que viraram seus amigos no período de três anos em que lutou ao lado deles no Vietnã. Diego aparece novamente no terceiro volume de The Umbrella Academy, Hotel Oblivion, onde ele está em Tóquio, junto com o Luther, procurando um antigo associado de seu pai, o Dr. Zou. Juntos, os irmãos viajam com o Zou para um local interdimensional chamado de Além Espaço, descoberto por Hargreeves anos atrás. É no Além Espaço que eles tomam conhecimento do Hotel Oblivion, uma prisão para supervilões coisas que Hargreeves desenvolveu e que é guardada pelo misterioso homem científico. Bom, galera, é isso, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba Murilo Verso que está aparecendo aqui na tela. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!